Fala aí rapaziada, tô aqui no multiplayer aí do Sniper 2 aí né, Sniper Elite 2 Nossa, o cara já me matou aqui Deixa eu dar um respawn aqui né, acabei de instalar Tô com uma safada, já foi um por ali galera Me pegaram aqui Mas que não tenha só o Scamper aqui Olha lá, o safado me atirou de algum lugar aqui Olha lá Aqui tem um safado aqui Me pegou velho Vamos ver se eu faço uma graça aqui Aqui não tava não né Esses caras já tão viciados né, eu tô jogando esse multiplayer agora Olha, tem gente correndo por aqui Acho que eu botei Botei o outro Toma aqui já Já peguei um por aqui Opa Acho que ninguém, esse mapa é muito grande Será que eu consigo? Não rirai Tanquei dois tiros velho Não sei como Não faço ideia Mortei os caras aqui E morri Mas não dá nada Vamos ver aqui Então vou te ver Nossa velho Olha o Infeliz lá Me matou Deixa eu ver se eu consigo pegar ele ainda Acabei de instalar o mapa agora O jogo agora galera Não conheço o mapa ainda Mas eu me viro por aqui Tem um retado atirando por aí Olha aqui Meta a cara aí papito Meta a cara papito Ah velho Tô apanhando A cara sabia que eu tava ali Olha Devei Vou ver se eu pego esse que tá queimado Ah, ele matou o cara, velho Nada Olha o carinha aqui Fique quietinho Tem alguém aqui matando Deixa eu carregar aqui minha carabina Minha espuleta Headshot Vai se houver alguma coisa correndo por ali Vai otário Olha aí galera Tem moda de arma Vai otário, mais um Tem alguém por aqui querendo matar o Manolo E aquele eu peguei andando Correndo Olha ali Cadê? Vem aqui Manolo Quase Olha ali, ele tá mirando em mim Mas eu não vou ser nada besta Me matou Miserável Meu próximo tiro ia pegar ele Aqueles lugarzinhos ali que eu encontrei é bom Ah, o cara me pegou por trás Ah, o cara me pegou por trás, velho Olha aqui Olha aqui Vem a titio Pogainho Vai Vai Uhul Vamos procurar um lugar alto aqui pra mim obrigar E acabou o tempo, galera Olha aí Começando aqui outra rodada, galera Outro mapa Feliz ali, trocou de ar Pegou a metralhadora Tome Olha, nasci num lugar legal Vamos ver aqui se eu pego Olha ali E aí Perceba Sem querer eu cair por ali Vai-te embora Esse daí morreu Torradinho Subi negro aqui, vou fuzilar também Não quero nem saber Tô pegando o jeito, hein Não veja não Que eu tô pegando o jeito Olha aí Headshot Parece que eu vi um por ali Olha aí Headshot Se subir aqui vai morrer, viu Se subir aqui morre, tio Se subir aqui morre, tio Olha aí Parece que tem algum carinha por ali, ó Olha só Esse vai morrer bonito Nossa, velho Quase Também não posso dar muito mole, né Tenho que vigiar aqui Parece que tem alguém aqui embaixo Olha Se subir aqui vai morrer, viu Tem um por aqui, velho Se eu descobrir, tu morre, meu querido Olha Vai receber Vai receber Nossa Ih, galento Fugiu Olha Olha ali Olha ali Parece que é um por ali, galera Se eu conseguir matar aquele ali Vamos Vamos Mete esse cara aí, meu querido Mete esse cara aí, meu querido Mete esse cara aí, meu querido Nada, velho Não matei o infeliz, velho Quase Mete esse cara de novo aí, meu querido Olha Como é que ele tá vendo as pessoas ali, ó Como é que ele tá vendo as pessoas ali, ó Ele fuzilou alguém, viu Acho que vai ser mais ou menos aqui, ó Acho que vai ser mais ou menos aqui, ó Miserento, velho Miserento, velho Me matou Não tem nada, não Nasci em outro casarão aqui Mas eu não tô gostando desse casarão, não, viu Ou Talvez sim Olha Meu casarão ali Eu tava naquele, viu Vai-te embora Vai-te embora Olha aí, o cara Tava onde o cara? Tava no meu casarão, velho Vai-te embora Vai-te embora Olha, velho O cara atrás de mim aqui, vixi Me fuzilou Olha meu casarão Será se eu consigo pegar aquele infeliz agora? Olha lá, velho Ainda continua lá, ó Vamos ver Se eu conseguir ele é meu Se eu conseguir ele é meu Vai ser meu meu chapa Ele é ferraco Ele é ferraco Acabou mais uma rodada aí, galerinha Vamos pra próxima aí Começou aqui Nova rodada, galera Vamos ver Como é que eu vou me sair, hein Vou procurar um lugar alto, né Vamos ver O cara bem junto de mim aqui Vamos ver Nossa, misericórdia O misericórdia O misericórdia O cara tava lá em cima Olha Acho que eu tô ouvindo alguém carregar por aqui Olha aí Olha isso Receba Toma Por que esse misericórdia subiu ali, hein concentration Tá aqui Nah size kräca Ok dos attempt no ver o consegue Então é Toma ali. Lugazinho bom, viu? Esse aqui Cadê o infeliz que tava aqui? Olha Tem um por ali Não consigo identificar o cara Abra a marcha Saia da toca, miserinha Tem que tomar cuidado aqui senão eu caio, né? Olha Olha Vou ter visitas Me matou, miserável Pensei que o cara tava lá embaixo, mas não dá nada Me matou Ah, esse negócio de trocação de arma aqui é meio falhoso Eu rodando um scroll aqui pra trocar arma Olha Que lugar bom Vai Receba Cadê tem outro? Tem um ali, eu acho Acho não, certeza Cadê? Parece que ele vai subir Receba Mais castelinho Snipeiro Velho Das antigas Pegou a manha da Sniper Aqui no Sniper Liste, pai Já foi Que lugar bom Que lugar bom, viu, velho Recebeu ali pela bundinha Vai Vai se abrigar por ali Vixe, vixe Vixe, é bandido, velho Olha aí Ele me viu ali Alguns deles devem estar juntos Alguns deles devem estar juntos, viu Com certeza Me matou, miserável Devia ter me abrigado Ele já tava de olho em mim ali Vamos ver se é um lugar adiante pra subir Tinha um cara naquela hora Mas segredo aqui, né Agora como é que sobe Olha Que totoso, mamãe Achei um lugar bom Ah, velho O cara me matou Olha Miserável Ah, matei ele Ele me matou Eu matei ele Toma ali Boa Mas Bicudo não se beija Opa Olha Seu menino Olha Bom dia Ah, não Esse merece Tomar um headshot Ah, não, véi Acabou o tempo, galera Então é isso, pessoal Vai vir mais vídeos como esse aí Jogando multiplayer no Sniper Elite 2 aí Ficando por aqui Acabei de instalar o jogo agora, né Só tava só dar uma esquentada Então se gostou, dá um like aí Comenta, adicione favoritos aí Se não é inscrito no canal, se inscreva E acompanhe novos vídeos E valeu Até a próxima E até a próxima